Se for pra ser extra flow, tem que ter o Genzão, eu acho que isso é de praxe aí no time, né? Não que eu esteja cagando regra no podcast alheio, mas eu acho que o Genzão... Mas você é do time, vai. Afinal de contas, a gente acabou te contratando. Tá, mas é que eu sou do time de tecnologia, eu não faço parte do podcast, né? Eu não vou vir aqui e falar o que vocês têm que fazer no podcast. Mas você faz parte da flow... flow... eu esqueci o nome. É, não, deixa quieto falar o nome da empresa. Ah, eu faço parte do flow. O flow é uma parada, tá ligado? É um movimento social. É um movimento social pra caralho, nossa, isso é verdade. Eu lembro quando eu comecei a escutar o flow, eu tava escutando o Joe Rogan... Eu gostava quando eu era underdog, pra ser sincero. Você ainda é um underdog, cara? Calma aí, né? O que é underdog? Underdog é aquele cara que ninguém dá muita moral, tá ligado? É tipo Flamengo e Bragantino. Porra, o Bragantino é foda pra caralho, né? Mas eu tipo... Flamengo e Ferroviário, vai. Ferroviário é bosta, mas o meu time é massa. Mas o flow ainda é meio ignorado aí pelas minhas. Qual que é o teu time, então? O meu time é Operário e Ferroviário. Ferroviário é do Espírito Santo. Operário e Ferroviário. Isso. Tá bom. Então Flamengo e Operário e Ferroviário. Operário e Ferroviário ganha pra caralho, meu irmão. É o underdog que a gente gosta de ser pra ele, entendeu? Ah, entendi. Ah, faz sentido, entendi. Entendeu? Entendi. Mas o que que tava falando, cara? Desculpa. Eu tô falando que a gente meio que ainda é o underdog, tá ligado? Não é como se a gente passou o Roda Viva, tá ligado? A gente é meio stream. O Roda Viva é da TV, cara. Exato, mas a questão é... Eu não quero ser da TV. Tu quer ser o Tiago Leifert? Não, eu tô falando... Não, eu não quero ser isso, cara. Definitivamente. Mas... Nada contra o Tiago Leifert. Só que o monaco não quer ser o Tiago Leifert. Mas eu acho que o negócio é que existe um glamour da Roda Viva, tipo... Ó, os caras mais... É a conversa que move a política no Brasil, tá ligado? Todos os caras ficam de olho nessa parada. Vai todos os ministros, vai todos não sei o que. Os caras ficam da política. Quem que é que a gente tem aí segunda-feira aqui? É o ministro da infraestrutura. Beleza. Pois é, mas vocês não acham que o flow vai chegar... Quem é que tava aqui ontem? Ontem, cara? Quem que a gente... Ah, Joyce? Não, é o Gilmar, é verdade. O que que é quem é o Gilmar? É, candidato a prefeito. Quem é que tava aqui semana passada na segunda-feira? Ih, cara, faz muito difícil. Bruno Covas. Ah, é? Não, não, mas a gente ainda é um underdog. A gente tá caminhando, a gente tá indo. A gente tá na competição. Vocês estão num caminho. E eu acho que esse caminho é bem... É porque o que acontece? Não ser mais o underdog, como é que eu sei? Porque agora o vagabundo tá batendo na gente todo dia, sistematicamente. Mas isso atrai mais... Não, pra mim é chato, porque eu fico olhando desonestidade. Entendeu? Sim. Aí, o que que acontece? Twitter, que era um lugar que eu ficava olhando ali como se fosse um cardápio de convidados, agora eu tenho que ficar vendo os caras sendo desonestos, entendeu? Aí eu fico, caralho. O cara, ele desonestamente assistiu o flow inteiro, mas tirou essa parte aqui. Tá ligado? Sim. Que assim, de fato, o monarca falou, sei lá, X coisa. Sim. Mas assim, e o que que ele tava... Sobre o porquê que ele falou aquela porra, por quê? Tá ligado? Aí ele fico, porra, não é tipo... Não é nem, por exemplo, uma fala filha da puta, é só uma fala que ela tá inserida num podcast que a gente tava falando sobre um monte de coisa. É, aí tem o contexto, né? Contexto, 13 mil horas aí disso. 13 mil horas de contexto. Eu não gosto de falar contexto, justamente por causa dessa porra. Ah, mas, cara... Mas é foda. Vamos ter que inventar uma outra palavra. É a... Contexto. Contextualização do momento. Flow texto. Vou ter que ver as entrelinhas. As entrelinhas. É que não tem entrelinha, tá tipo descarado ali. O cara que foi um filha da puta e buscou a entrelinha, filha da puta, e colocou ali com a interpretação que ele quis dar. Isso é que é foda. É, mas... Cara, mas olha só. Se liga. Bom, no fim das contas, só dá o quê? Tu ganhou quantos seguidores. Exato. E aí, sete mil, dez mil seguidores, algo assim. E aí, a parada, cara, é que assim, o cara... O cara vai botar uma parada que é tendenciosa, que não é verdade, que é mal intencionada, e ela só vai atrair mais público que vai ver o que... Tipo, vai colocar um holofote em cima disso. E só quem não gosta... E o resultado... É, só quem não gosta mesmo. É quem já não gostava mesmo. É. Mas vai atrair outras pessoas que não ouviam a parada, que não conheciam esse universo, que vão acabar vendo. É, não, mas eu acho que é natural. Mas eu acho que é por isso que a gente já tá saindo dessa... Do underdog. De perdendo a alcunha de underdog. Entendeu? Eu acho que quando eles cansarem de atacar, talvez a gente... Seja... Quando vê, ah, caralho... Não, mas tipo... Será que é pra sempre que os caras vão ficar atacando? Eu acho que é. Eu acho que é. E taca o pé em cima da mesa. É que se foda, tá ligado aí? Isso aqui é o meu programa. É a minha casa. Cara, e é isso que fez o Flow ser o que é desde o começo. Tipo... Por isso que tu lambe meu saco desde o começo. Não. Você tem que ser sempre desagradável, né, cara? Ah, o cara é... É o cooldown, né? É o cooldown o que é. É, deu o cooldown. Eu não olhei pra lá, não deu tempo. Sacanagem. Bateu direto em mim dessa vez.